Música Vem busca da melhora, eu vou seguir em frente Não quero o conflito, mas quero o adianto Lutando eu vou em frente, não pra mim amostrar Mas sim para sorrir, pois eu não quero parar de sonhar Poucos me ajudaram, muitos me criticou Hoje eu tô de boa, em busca da minha vitória Porque o senhor é meu pastor E sei que nada me faltará, sempre na caminhada Pois eu não quero me desviar Me depender de tanto em média, sigo em frente e meti as caras Não tem coisa melhor, em vez de ir ao curtir meu sonho Agradecer, falar o futuro, tá ligado de coração Para todos da quebrada, que sofreu nesse mundão Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Pergunta pra minha mãe, o tanto que eu já sofri Para estar aqui, não foi tão fácil assim Tava derrubado, minha mãe que me levantou Hoje eu agradeço e retribuo com muito valor Nessa vida eu sei que nada é fácil, mas eu sei que vou prosseguir Várias barreiras eu vou encontrar, mas eu não vou desistir Não me contem com pouco, nessa vida eu sempre quero mais Crítico eu sei que vai vir, mas eu sei que eu sou capaz Lutando no dia a dia, de pouco a pouco eu venho conquistando Derrota já passou, agora é a vitória Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou E dependendo de dar sua ideia, sigo em frente, eu meti as cara Não tem coisa melhor, em geral, curtir meu som Agradecer, falo isso tudo, tá ligado de coração Para todos da quebrada, que sofreu nesse mundão Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Pergunta pra minha mãe, o tanto que eu já sofri Para estar aqui, não foi tão fácil assim A vá, derrubado, minha mãe que me levantou Hoje eu agradeço e retribuo com muito valor Nessa vida eu sei que mais é fácil Mas eu sei que vou prosseguir Várias barreiras eu vou encontrar Mas eu não vou desistir Não me contente com pouco Nessa vida eu sempre quero mais Crítica eu sei que vai vir Mas eu sei que eu sou capaz Lutando no dia a dia De pouco a pouco eu venho conquistando Derrota já passou Agora é a vitória Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Se eu tô vivendo sorrindo, é porque sou merecedor Agradecer, nunca me esqueço, daqueles que me apoiou Oh 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 Obrigado.